Quem vê a unidade de saúde vazia, não imagina os transtornos enfrentados pelos pacientes. No total, 14 pessoas tiveram de voltar para casa sem atendimento na tarde desta quinta-feira. O motivo? Falta de médicos. A revolta estava estampada no rosto de quem precisou de atendimento médico. Fica aqui, o médico não aparece, dá satisfação, as meninas tentaram ligar. Aí quando vai avisar já está tarde, quer dizer, perco meu dia de serviço. A minha sorte é que as meninas que me ajudaram me deram uma declaração que eu tive aqui na unidade de saúde, mas porém a doutora não compareceu. Eu estou com dor, estou com muita dor porque parece que está inflamada. Eu trouxe para a médica vir, dar uma olhada e passar para mim um medicamento específico e nada, que agora estou esperando. Vim pela manhã, ela não pôde me atender, aí vim agora à tarde, seria um encaixe, mas ela não compareceu. Infelizmente eu vou ter que voltar sentindo dor. Creuza chegou ao posto acompanhada de seu esposo, o Ediomar, que tem ranceníase. Ele tinha uma consulta marcada e ela iria fazer exames, mas por falta de médicos e de materiais básicos, os dois também ficaram a ver navio. Eu acho isso um descaso total aqui nesse posto, porque não tem condições, ele tem 61 anos. E outra também, eu preciso de marcar um preventivo para mim, entendeu? Não consigo porque no posto não tem material. O posto de saúde daqui do bairro Planalto atende por mês cerca de 800 pessoas. Segundo funcionários que não quiseram gravar entrevista, existem apenas dois médicos para atender toda essa demanda. Só que há dois meses que apenas um médico realiza os atendimentos. Isso porque o outro está de férias. Outra informação passada pelos funcionários é de que a médica não apareceu para trabalhar e também não justificou a sua ausência. Os atendimentos são realizados de segunda a quinta-feira. Já as sextas-feiras são destinadas à marcação de consultas e exames. E como hoje, quinta-feira, os clínicos gerais não atenderam, muita gente teve de procurar o Hospital Geral de Linhares. E aí